Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, começando mais um vídeo aqui na Craft Studios E dessa vez aqui é um vídeo desse minigame aqui chamado The Bridge, a ponte, isso mesmo Vou jogar ele sozinho aqui pra ver qual é que é, ver se eu vou conseguir, eu já joguei uma vez Vocês viram quanto eu sou ruim, né? Mas, mas, vamos tentar agora ver se eu consegui melhorar alguma coisa Ver se vai ser uma comédia mesmo, enfim, deixa muito like se você quiser ver mais minigames assim E se você quiser ver o The Bridge também nas lives, isso mesmo Os minigames aqui no canal, galera, vão ficar a maior parte nas lives Porque eu tô preparando mapas, séries e um monte de coisa bem legal aqui pro canal Pra vocês nos horários dos vídeos Mas, Mão, qual os horários dos vídeos? Sempre 10h30 da manhã, 4h30 da tarde E também às 8h30 da noite tem vídeo novo aqui na Craft Studios, beleza? Lembrando que toda terça e quinta no lugar de vídeo é live E pode ter uma live surpresa aí também no horário do vídeo e tal É só você ficar ligado, ativar o sininho, se inscrever no canal Ficar ligado nos horários de vídeos aqui E também comentar em todos pra mostrar pro YouTube que você quer receber as nossas atualizações aqui, beleza? É isso aí, agora então, vamos entrar aqui no The Bridge Vamos entrar, primeiro vamos no 1x1 É muito difícil ganhar, galera, eu acho difícil Quase impossível, mas, né, não custa nada tentar Vamos ver se eu vou conseguir Tô eu aqui contra esse Master River aqui Uhul, é isso aí Bora nós lá então Já vou chegar já comendo a maçãzinha Será que vale aqui de cima já? Já vale Já vale Vamos logo de cima O que? Eu achei que eu ia cair Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, vai me derrubar não Ih, travou Travou Bom, vamos continuar então Se travou, vamos continuar Vamos continuar Travou tudo, galera Travou tudo Lagou a ponte A ponte está lagada, meu Deus do céu Olha só como é que tá, hein Tá caindo tudo eternamente Vamos tentar arrumar isso aqui agora Bom, então vamos lá tentar voltar aqui de novo Porque pelo visto lagou aqui A ponte lagou O servidor lagou tudo Vamos tentar entrar de novo Pra ver se eu vou conseguir Pelo menos fazer alguma coisa Tô eu aqui, mais um TNT blow E aí, cara, beleza Tudo jóia Vamos lá pra partida Mais um Heróis Uhul Será que a gente vai conseguir agora jogar? Será que vai dar tudo certo? O objetivo, todo mundo sabe É chegar cinco vezes até o outro lado Só simbora, simbora Ih, eu acho que lagou de novo Ele tá parado Não, não, não Primeiro ponto é meu Sai, sai Aê, primeiro ponto é meu Vamos para mais um ponto agora Ver se eu vou conseguir Eu acho que não, hein Eu acho que agora dessa vez é ele que vem É ele que vem Vamos lá Já joguei ele Ih, meu Deus Já joguei ele uma vez Vamos tentar mais um aqui Não, não Não posso deixar Não, nem vem, nem vem Ih, isso aí já se jogou já Já se jogou Vamos preparar aqui Acho que eu vou conseguir, hein Acho que eu vou, hein Eu vou, hein Mais um ponto É meu Mais um ponto Meu Deus Será que eu vou conseguir ganhar essa? Que isso? Milagre Vamos para mais uma Fight Aê Não Não Dessa vez ele jogou longe, galera Dessa vez ele jogou longe Não, não, não Nem vem, nem vem Ih, meu Deus Ele entrou Já era Ele vai virar, galera Acho que ele vai virar Não é possível Não é possível Não é possível Vamos lá Salvamos Que vale, galera Salvamos Eu tentando usar Não Nossa Quase que deu certo Para eu ficar Quase que deu Se jogou Que bom Vamos tentar aqui Será que ele se jogou mesmo? Ele não está aqui Não Não Sai Sai Ele matou por cima Só sai, cara Só sai Sai Que eu vou também Aê Não deu tempo Não deu tempo Eu matei ele também Vamos lá Nossa Duro que tem um tempo Para recarregar isso aqui Boa Ah, não Matei ele Matei também Nossa Nossa Essa partida vai durar duas horas Dois noobs tentando jogar Olha ele caindo ali, galera Olha ele caindo Nem vem Não 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 dá Nossa Eu sou muito lerno, galera Ele está tentando vir por baixo É isso? Já tentando fazer casinha? Lá vem ele Lá vem Não Sai 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 Não Aê Boa Pronto Pelo menos consegui derrubar ele Consegui derrubar pelo menos ele, galera Ah, meu Deus Será que eu vou conseguir ganhar uma pelo menos? Nem vem Nem vem Nem vem Ih, ele vai passar Não Ah, ele voltou Achei que ele ia passar Para tentar fazer o ponto dele Não Não foi Vamos ver quem vai chegar primeiro Vai Eu acho que é ele que vai chegar Já chegou Já chegou Já chegou Maldito Que isso Ai, ai Vamos para mais um Está engraçado isso aqui, galera Parece que é duelo de nubes aqui Meu Deus do céu Não sei quem é pior Esse sou eu Acho que sou eu, galera Pronto Está respondida a pergunta Não, o pior é que ele também caiu, galera O pior é que ele também caiu Vamos lá Vai Cadê? Não dei nenhum tapa Não dei nenhum tapa nele, cara Nenhum tapa Pronto Vai ele marcar o ponto lá Olha lá Olha lá Tchau No duelo de nubes Acho que vai dar empate isso aqui Vai ficar 3x3 essa partida Vai acabar agora Vai, vamos lá Vamos passar, vai Vou tentar passar Não 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 Aê Pronto Pelo menos defendi aqui Não vou deixar ele passar Tão fácil assim Olha só que maldito Olha que maldito Olha que maldito Tentando bem de ladinho aqui Ele vai passar Não vou deixar Não Boa Obrigado, amigo Obrigado, amigo Obrigado, amigo O duelo de nubes Tá 3x3 Meu Deus do céu Que que é isso Que partida mais maluca essa Não Ele me deu um Nossa Ele me jogou lá longe Eu caio Ele cai também Cai todo mundo Só que vamos Vamos tentar ver Quem vai ficar mais Tempo Não 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 Ah, meu Deus do céu Vamos tentar, né, galera Vamos ver Vamos ver Não Não Só corre Vai Vai Mais um ponto Mais um ponto Meu Deus do céu Que que é isso Será que eu vou ganhar essa? Será que eu vou conseguir Sozinho Nesse debrid Vamos lá Vamos lá Agora aqui Não Ah, meu Deus do céu Não é possível Não é possível Não vou deixar Não vou deixar Boa Não deixa A mãozinha Vamos para a maçã Vamos para a maçã Vamos para a maçã Agora aqui Ah, ele vai passar Ele já passou 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 Não, eu derrubei ele Eu derrubei ele Aquele barulhinho De que eu consegui derrubar Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por cima Não Não Quase Quase que deu para eu ficar ali Eu acho que ele se jogou Ele também está se jogando toda hora Galera Para ficar na defensiva ali Olha lá ele Não Não Ah Será que eu consigo? Não Quase Eu jurava que ele ia conseguir Ele vai vir Ele vai vir Não Ele vai pular agora Não é possível Não é possível Eu acho que ele vai conseguir Boa Boa Vai mãozinha Ah Meu Deus Era só mais um hit também Viu Era só mais um hit Não Ele vai passar Não vou deixar Não vou deixar Não vou Não vou Não vou Vai 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 que eu vou conseguir Eu vou conseguir Sai Não Uou Não Eu vou conseguir Ah Uh Finalmente Ganhei sozinho Ah Que que é isso Milagres Milagres Acontecem Galera Quando um noob Enfrenta um noob O noob pode ganhar Vamos pra fora Lá agora Ai 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 Espero que vocês tenham Curtido aqui essa partida Onde um milagre aconteceu Onde eu consegui vencer Eu não vou entrar nessa agora Deixa eu sair aqui Pronto Barra live Ae É isso ai Então deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Se você quer ver mais Vídeos aqui desse Deu tentando ganhar mais uma vez aqui Se você quer ver também Eu jogando com outros youtubers Também Comenta ai com quem você quer ver Eu jogando The Bridge Beleza É isso Valeu Até mais E Tchau Tchau